Olá, eu sou o William Ricardo e nesse vídeo você vai aprender como criar um site de maneira muito fácil com domínio próprio. Se você ficar até o final, eu vou dar uma super dica para você, vou te explicar como você vai escolher a hospedagem, como que você escolhe a hospedagem do seu site. E se você gostou dessa ideia, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Então bora lá para começar a aula. Para você criar um site, você precisa do domínio e também da hospedagem. São duas coisas distintas. O domínio é o nome do seu site, é o www. Para você registrar o domínio, existem duas maneiras diferentes. A difícil e a fácil. A difícil é pelo registro BR, que é toda manual. Aqui no registro BR, você vai fazer o registro, você vai registrar o seu site manualmente. Então você vai colocar o seu site aqui, por exemplo, curitiba.com.br. Com certeza esse domínio já está registrado, um domínio muito comum. E aqui você vai poder fazer a tua pesquisa. Você vai colocar o seu site, vai procurar para ver se o seu site está disponível. Por exemplo, esse aqui que eu coloquei. Está disponível esse nome aqui. Então você clica em registrar e faz todo o pedido. Faz o cadastro aqui e faz a solicitação. Depois de feita a solicitação, aqui você vai pegar esse ID, eles vão te dar um ID, um número, um número de registro. E você vai passar para a sua hospedagem. Um jeito fácil é você ir direto na sua hospedagem, escolher uma hospedagem que já tenha domínio grátis. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui, ela dá domínio grátis para registros anuais, bianuais e trianuais. Várias hospedagens hoje em dia, elas dão domínio. Ou mesmo que ela te cobre, já vai estar ali dentro do pacote. Então você não precisa se preocupar em registrar nada. Só pede para eles lá e eles fazem todo o trabalho pesado para vocês. É muito mais fácil. Você escolhe o seu domínio, escolhe o nome que você quer dar para a sua empresa, o seu site. Paga lá a hospedagem, que é onde o site vai ficar guardado. É um computador na internet. E lá fica o seu site. Então é muito mais fácil, porque eles fazem toda a configuração para você. E vão te dar tudo mastigadinho. Então é só você pagar, pegar lá a senha e o login e começar a construir o site. Nesses servidores também, aqui de internet, tem aqui esse que está bem baratinho. Eu não sei se é bom, se é ruim. Eu não conheço essa empresa aqui. Mas eu só peguei para exemplificar para vocês. Porque ele tem domínio grátis. Então você tem que verificar se vai ter cPanel. Se tem cPanel, já vai vir mais mastigado ainda. Depois, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês como que faz a instalação no cPanel. Se você tiver alguma dúvida com relação a instalar na máquina, com o WordPress, vocês podem clicar aqui nesse card, aqui em cima, que eu vou deixar uma playlist ensinando para vocês como instalar o WordPress na máquina. Nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês a instalação em si, porque é muito fácil, é muito simples. Não tem segredo nenhum. É só você clicar dois botões ali, dois, três botões, dois, três cliques, e já vai aparecer a instalação. Então aqui, a gente já escolheu se a gente quer fazer o jeito fácil ou o jeito difícil, o jeito manual ou automático. Você escolheu a sua hospedagem, já está com o seu painel de WordPress instalado. E aqui a gente tem até a linha do WordPress. Algumas hospedagens, quando ela faz a instalação, fica em inglês o WordPress. E como que você faz para pôr em português? Você vai clicar aqui em settings, geral, clica aqui em linguagem, selecionar a linguagem e selecionar o português do Brasil. Às vezes essa linguagem está aqui embaixo, tá? Então você tem que procurar aqui pela letra, lá no finalzinho em português. Então aqui, como eu já tinha marcado, já está português do Brasil aqui. Você clica aqui em salvar, está pronto. Não precisa fazer mais nada. Às vezes, se você quiser, você pode trocar aqui alguma informação aqui dentro, tá? Por exemplo, a data, você pode exibir a data diferente aqui, mas não é nada necessário, tá? Então, aqui é bem prático. Feito isso, você escolheu a linguagem, você vem aqui em temas, clica aqui em adicionar novo, e vai colocar aqui na busca Astra. Eu já instalei, né? Então está aqui já instaladinho, mas vai aparecer para você assim, com o botãozinho instalar. Então você clica em instalar e pronto. Depois de instalado, você clica em ativar, já vai instalar o Astra. E vai aparecer esse botão aqui em cima, escrito começar, que é para você instalar os plugins iniciais. Se você está gostando dessa videoaula, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Toda semana tem vídeo novo. Então aqui, o botãozinho, você vai clicar em começar, ele vai ativar, né? Ele vai instalar os plugins. Eu já instalei os plugins aqui previamente, para não perder muito tempo, né? Aqui que a gente vai usar o Elementor, tá? Não usa esses outros aqui. Usa o Elementor que é bem mais prático e a curva de aprendizagem do Elementor é muito menor. Feito isso, ele já instalou os plugins iniciais, que precisava, né? Não te perguntou muita coisa, é bem fácil. E aparece essa tela aqui. Essa tela tem vários templates aqui, ó. Tem vários modelos de site prontinhos. É só você clicar ali, ele vai instalar. Você já pode começar o seu negócio hoje mesmo. Olha aqui, olha, cada template bonito que tem aqui, ó. Tem template de loja, tem template de pet shop, tem template de vários modelos. Caso você queira só templates free, você vem aqui, ó, em all e clica aqui, ó, free. Então ele vai mostrar para você só os templates que são de graça. Você não vai precisar pagar nada. Olha como tem vários templates bem legais aqui, ó. Tem vários mesmo. Deixa eu pegar um de pet shop. Deixa eu clicar aqui na busca pet. Ó, apareceu esse aqui de pet shop. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele já mostra para mim a tela inicial, as telas internas, né? Que essa aqui é a empresa sobre nós. Ele mostra os serviços, como que é a tela dos serviços. E a parte de contato. Ele já mostra tudo para a gente. Você vai clicar aqui, ó, em importe, complete site. Ele vai demorar um pouquinho. E você pega e importa. Eu vou clicar em deletar aqui, porque eu já tinha feito uma importação. Então eu já vou clicar em deletar. Mas você não precisa. Caso você escolha um template aqui e você não gostou do template. Você clica aqui em importar no site de novo. E marca esse campinho aqui. Daí ele vai deletar o site antigo. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Então eu vou clicar em importar aqui. Ele vai baixar todos os modelos. Que é de template, né? Vai fazer toda a configuração para mim. E eu não vou precisar fazer nada. É muito rápido. É muito fácil. E principalmente é de graça. Você pode começar hoje mesmo a sua loja, a sua empresa, na internet. Já começar suas vendas, né? Já pode começar a vender na internet hoje mesmo. Então é bem rapidinho. A curva de aprendizagem assim é muito rápida. Muito rápida mesmo. E outra. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Todos. Todos mesmo. E às vezes você pode ter uma dúvida. E a sua dúvida pode gerar um vídeo aqui no canal. Seria bem bacana, não seria? Olha só. Eu vou cortar aqui um pouco o vídeo. E volto quando tiver terminado a importação. Pronto. Terminou a importação. Ele deu essa mensagem de sucesso. E ele tem um botãozinho aqui. View site. Você clica nele. Ele vai abrir a janelinha do site aqui. Lembrando que se você ficar até o final do vídeo. Eu vou te dar uma dica super especial. De como você conseguir. Como você escolher a sua hospedagem. Sem ter problema. E sem ter dor de cabeça. Olha como o site ficou prontinho. Está aqui o banner do topo. Está os textos aqui também. As imagens. Já vem tudo. Olha só que legal. Deve você estar pensando. Mas está tudo em inglês, não está? Como é que eu faço para for em português? Muito fácil. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui em cima no topo. Tem esse botãozinho aqui. Editar com elemento. Eu vou clicar nele. Ele vai abrir uma janela aqui. Está carregando a telinha aqui. Aguarda um pouquinho. É bem rápido. E aqui tem a tela do site da Home. Olha como é. Está igualzinho. Está lá na frente. Está bem bonita. Para editar esses textos. Eu vou clicar aqui. Vou passar o mouse em cima. E aparece esse lápis. Eu vou clicar nesse lápis aqui. E vou vir aqui. Aqui eu posso editar o texto. Minha Pet Shop. Está vendo? Aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou no lápis. Clico nele. E aqui no telefone. Vou colocar aqui. Telefone. 9999-9999. Olha só. Embaixo aqui o texto também. Posso trocar o texto aqui. Liga para mim. Está bom? Olha só que legal. E aqui em cima na imagem. Você vai clicar aqui. Nesses quadradinhos do meio. Está vendo? Clica aqui. Vem em estilo. E troca a imagem. É sempre assim. Para todos os itens. Está? Se você quiser colocar uma imagem aqui no meio. Você vai clicar aqui no quadradinho. Aqui no meio. Vai vir em estilo. E aqui vai ter o campinho de imagem. Está vendo? Aqui você pode pôr uma imagem aqui no meio. E aqui embaixo é a mesma coisa. Eu quero trocar esse cachorrinho aqui. Clica no lápis. Já vai aparecer o cachorrinho aqui. Você clica nele. E você pode escolher uma imagem. O legal desse Astra. É que ele tem essa ferramenta aqui. Free Images from Pixabay. Você clica nela aqui. Você pode pôr, por exemplo, dog. Vai aparecer um banco de imagens. Com vários cachorrinhos. Você pode pôr qualquer coisa na verdade aqui. Ele vai buscar para você. Mas no caso aqui eu coloquei dog. Sempre em inglês, tá? Se você não sabe inglês, coloca no Google Translate. Que vai aparecer para você. Olha que bonitinho esse cachorrinho aqui. Vou clicar nele. Clica nele aqui. E aqui você vai clicar aqui no botão Save e Insert. Ele vai inserir essa imagem lá dentro para a gente. Olha só. Colocou aqui a imagem do cachorrinho. Eu posso alinhar ela aqui para o lado. Para cá. Para cá. Olha só. Posso pôr um link na imagem também. Aqui embaixo. Vou colocar um link nela aqui. Aqui embaixo no texto eu posso trocar também. Clicando no lápis. Ah, eu quero trazer uma imagem. Como que eu faço para trazer uma imagem aqui para dentro? Você vem aqui nesses quadradinhos aqui. Clica neles. E aqui vai ter o botãozinho Imagem. É o mesmo processo. Daí eu clico aqui em Escolher imagem. Venho aqui. Posso jogar uma imagem aqui dentro também. Posso, porque é bem fácil. Posso colocar aqui. Ou eu posso vir aqui no banco de imagem. E escolher uma imagem qualquer. Deixa eu pegar esse cachorrinho aqui. Vou clicar aqui em Save e Insert. E ele já vai colocar a imagem aqui para a gente. Deixa eu apagar esse outro. Esse aqui ficou melhor. Aqui para editar as imagens é a mesma coisa. O texto é a mesma coisa. Clico aqui no texto. E vou aqui do lado. E se eu quiser colocar qualquer item aqui dentro do meu projeto. Eu venho aqui. Nesses seis quadradinhos aqui. Clico aqui. Eu posso arrastar título. Posso arrastar imagem. Vídeo. Colocar um botão aqui. Por exemplo. Colocar um botão aqui. Daí para editar o botão aqui do lado. Então aqui tem vários recursos que eu posso usar. É bem legal. Alguns aqui é o Pro. Daí você tem que comprar a versão do Elementor Pro. Mas tem muita ferramenta aqui de graça. Você não precisa comprar obrigatoriamente. Você pode usar só as ferramentas de graça. Beleza. Eu fiz as alterações aqui. Eu venho aqui no botãozinho atualizar. E clico nele. Vai aparecer lá na frente para a gente no site. Vamos verificar com o que ficou. Vou clicar aqui do lado. Aqui nesse botãozinho aqui. E vou clicar em ver página. Se você gostou do Elementor. Quer saber mais sobre o Elementor. Quer saber mais a fundo. Tem várias playlists aqui no canal sobre o Elementor. Você pode clicar aqui do lado. Vai ter várias playlists. A gente tem mais de 70 vídeos. Falando sobre o WordPress. Sobre o Elementor. Como criar loja virtual. Sites. Blogs. Então aqui tem bastante conteúdo. Bem completo mesmo. Olha só. Aquela alteração que a gente fez. Já apareceu aqui. Está bem bonitinho. Esse cachorrinho aqui. Acabou até o que não ficou tão legal. Mas o cachorrinho ficou bem bonitinho aqui. É bem fácil né. Ah eu não gostei desse template do Pet Shop. O que eu faço? Então beleza. A gente vai voltar lá no painel. No nosso painel aqui do Elementor. Do WordPress. Vou escolher um outro. Uma outra empresa aqui. Vou pegar uma outra coisa aqui. Lembrando que para acessar essa parte aqui. Você vai vir aqui em aparência. Starter templates aqui. Se você não sabe como instalar plugin. E criar templates. Ou instalar templates. Se você quer um vídeo mais completo. Aqui no canal tem vários vídeos. Que eu explico passo a passo. Como você instala um plugin. Então aqui. A gente vai escolher aqui. Um template né. Um template diferente. Digamos que você tenha uma empresa aqui. Uma empresa de. Digamos que você tenha aqui. Uma empresa de produtos orgânicos. Vou pegar essa daqui. Vou clicar aqui de novo. Importar complete. Agora eu vou marcar em cima aqui o delete. Delete aqui ó. E ele vai apagar aquele site anterior. E vai instalar esse aqui por cima. Bem legal. Ele já está instalando plugin de loja virtual. Que é esse e-commerce. E todas as configurações dele. Leva alguns minutinhos. Mas é bem tranquilo. Você pode tomar um café. Enquanto você. Deixa aqui importando. E depois você volta. E vai estar prontinho. Pronto. Já deu a telinha aqui de sucesso. Vou clicar aqui em envio site. Vai abrir o anelinho. E aqui ele vai mostrar o site. Que a gente importou agora ó. Todo o site bonitão ó. Todas as imagens. Tudo aqui. É só você fazer aquele passo a passo. Que eu ensinei já hoje. De clicar aqui em editar com o elemento. Então nessa. Nessa vídeo aula bem rápida. Você aprendeu. Como construir um site passo a passo. De maneira muito fácil. E grátis né. Também você aprendeu. Sobre o registro BR. Ou registrar domínio. E agora. Se você ficou até aqui. Eu vou te ensinar aquela dica. Especial. De como você escolhe. A sua hospedagem. De uma maneira muito. Muito fácil. Essa é uma dica muito poderosa. Uma dica muito legal. Que vai evitar que você. Desperdice dinheiro. Em tempo. Uma coisa que é muito importante. Nas hospedagens. É o suporte. Por que o suporte é tão importante? Porque as vezes. Dá algum problema. Ou alguma coisa. Se você instala algum plugin. Ou você faz alguma configuração. Ou mesmo. Tem algum ataque de hacker. Ou qualquer outra coisa. Que dê algum problema. E teu site sai do ar. Se a hospedagem for ruim. O suporte né. Se o suporte for ruim. Você o site vai ficar horas fora do ar. As vezes um dia. Dois dias fora do ar. Então o suporte. É o item mais importante da hospedagem. Outro item importante. É verificar se no chat. Que as vezes você vai usar o chat né. As vezes é mais prático usar o chat. Se o chat. Se o chat. Ele é um robô. Ou é um ser humano. Se for um robô. É muito complicado. Você falar com aqueles robozinhos. Você fala uma coisa. Ele entende outra. É bem difícil. Não. Tente procurar hospedagens. Que seja um ser humano. Que esteja falando aqui. Outro detalhe muito importante. É o certificado SSL. Hoje o Google obriga os sites. A terem o certificado SSL. Se você não tem. Você vai ser prejudicado. Na busca do Google. Do Google. Quando aparecer seu site. Para aparecer uma tela vermelha. De erro. Então é bem complicado. Você não ter esse SSL. E a maioria dos hosts bons. Hoje em dia. Eles dão esse certificado. Eles não fazem você comprar. Alguns eu já vi. Que cobram até 50 reais. Para o certificado. Então procura. Uma hospedagem. Que te dê esse serviço. Para você economizar essa graninha. Outro detalhe. Se o painel de controle. É C-Panel. Se não for C-Panel. Por que é o problema. Se não for C-Panel. Porque o C-Panel. Ele é muito mais fácil de usar. Ele é muito. Muito fácil de usar. Muito mesmo. Agora se não é C-Panel. Tem uns painéis aí. Que eu já peguei. Que nossa. Dá vontade de chorar. Muito ruim. Sabe. E você que está começando agora. A melhor coisa. É você usar algo fácil. Então o C-Panel. É o melhor painel que existe. Procura uma hospedagem. Que tenha painel C-Panel. Outra coisa. Isso aqui é um item. Super. Super. Importante. Procure hospedagens. Que não usem. O servidor compartilhado. Por que que não pode usar. Servidor compartilhado. Se você usa. Um servidor compartilhado. Ele é como se fosse. Um computador. Que 100. 50 pessoas usam. E se uma dessas pessoas. Resolve fazer alguma besteira. Ele derruba todos os sites. Então isso acontece muito. Acontece bastante mesmo. Não é uma coisa assim. Que é. Ah. Não acontece. Acontece sim. Bastante. Eu vejo bastante isso. As vezes ele pode até não derrubar o teu site. Mas se ele fizer alguma besteira. Ele sobrecarrega o servidor. E o seu site fica lento. Se você tem uma loja virtual. Por exemplo. E o site está lento. O seu cliente pode ir para outra loja. Então você vai levar prejuízo nisso. Ou se o seu site fica fora do ar. Algumas horas. Olha o prejuízo que você vai ter. Então é legal você pegar uma hospedagem. Que não seja compartilhada. E se você gostou desse conteúdo pessoal. Na semana que vem vai ter mais vídeos. Toda semana tem vídeos sobre esse conteúdo. Eu peço que você se inscreva no canal. Para receber mais esses conteúdos. Você me ajuda a se inscrever no canal. E você também recebe esse conteúdo. Que te ajuda a ganhar dinheiro na internet. Espero que vocês tenham gostado. E você também recebeu no canal. 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 Tchau.